Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera vamos continuar com a nossa campanha aqui com os Zados Papais Eliminando Provence de uma vez por todas Acesso militar, passa aí, é nóis Esse cara aqui tá zoando pra lá e pra cá Acho que não necessariamente é o melhor dos mundos Não, Urbino, não é aqui não, cara Não é aqui Tá errado, meu querido, é lá em cima Vai pra Anjou, por favor Tá pro lado errado 10 de devoção e a opinião de Burgundy Vai aumentar em 50 e a Inglaterra vai diminuir em 60 Ou ganhar 10 de devoção e a opinião de Burgundy vai cair e a opinião da Inglaterra vai aumentar Cara, sinceramente não sei Sinceramente não sei Galera, me refresquem a memória, tá? Burgundy continua como católico se ele continua existindo, certo? Agora a Inglaterra ela vai flopar Ela vai flipar Ela vai mudar Ela não tem jeito Então, em teoria, aqui é melhor a relação com Burgundy, certo? Não é? Ok, galera A Inglaterra ela vai virar Anglicana, então eu acho que vale mais a pena perder 10 de devoção e melhorar a relação ali Acho que isso faz mais sentido pra gente Os caras tão brigando ali, ok Mas o exército dele provavelmente vai ser desmarrado agora Deixa eu colocar esse cara aqui como defensivo também, já que ele tá voltando lá pra sabe-se Deus onde Porque assim esses dois caras conseguem defender nossos territórios aqui e eu vou estar feliz com isso, ok? Isso que poderia cair, por favor Ainda não, né? Beleza Tem problema Eventualmente cai Ahn... Grupo de ideias Não ainda Deixa eu ver isso aqui Uh! Careful Careful é muito bom Careful é insano, na verdade Ahn... Eu ainda não humilhei nenhum rival? Não, pera aí Seja por isso Ahn... Pera aí, meu querido Ele já chega nesse ponto aí, rapidinho Seja ali Finalmente Acabou Acabou Uh, 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 uh Acabou Ahn... Por favor Deixa eu olhar isso aqui Quem tem grana aqui? 90 do caso Não sei que jeito 66 What the fuck Ahn... Nápoles Por favor Cuide Se bem que isso aqui não tem forte, né? Se não tem forte É o mesmo cuido, então É o mesmo cuido E é nóis Quero eu chamar alguém? Não Quero eu construir alguma coisa? Quero, na verdade Construir em Roma Um desses que Nós vamos fazer grana Ahn... Firense Acabou de ativar um cardeal Beleza Tamo junto É nóis, Firense Os caras aqui tão sofrendo, né? Só que Nós temos a força Cavaleiro de Jedi Ahn... Ok Ahn... Deixa eu chamar esse cara aqui Ok Hello there Jogo escolhido É isso Sim senhor, senhor Gui É nóis Me chama no... No privado Ou no Discord Ou aqui no... No Twitch Depois, tá? Que eu te mando sim Tamo junto, meu querido Ah, eu me liate Com certeza E eu quero... E eu quero Pillage também Pillage 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 Beleza, galera Esse aqui é o Tratado de Paz O grande problema É que eu tenho que esperar Burgundin acabar com a guerra deles Burgundin provavelmente Não tem tanto Warscore assim também Na verdade tem 82 Uau Na verdade tem E tem bastante Eu diria Deixa eu ver isso aqui Ahn... Por garantia Tá? Deixa eu... Viu de esse exército aqui Por garantia Eu não acho que eles tenham Tanto... Tanto exército Mas... Ahn... Tá do seu lado, né? Eu consigo... Não... De alguma forma Ser avassado Tá bom Ahn... Deixa eu voltar A melhorar minha relação Com esses caras Não com... Com você Com você 25 25 50 144 Hum... Na real Eu não preciso mais De melhorar a relação Com você Ok E você? Você eu preciso Eu já estou melhorando Perfeito Então, pera Nós somos aliados Da França Certo? Yep França Improvilations Por favor Primeira coisa Que a gente quer fazer Ah lá É isso Aqueles 7k de Provence Foram espancados Logo ali Não faz isso Pelo amor de Deus Quer me matar do coração? Eu já acho Que o negócio Tá estourando aqui Ganhar 10 prestígio E aquilo ali aconteceu Um cara de menos 10 E Savoy Não gostar de mim Cara Eu prefiro que o Savoy Goste de mim Eu não me lembro Se Savoy Flipa também A religião Confesso que eu não me lembro Mas Apesar disso aqui Ser maravilhoso 10 prestígio Etc Blá 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 Isso aqui A opinião com Esses caras É um pouquinho Mais interessante Então atitude hostil Comigo Uai O que que eu te fiz? Não fiz nada Contra Savoy Eu só Parei A opressão Que ele fazia Com os vassalos Dentro Só isso Fiz mais nada Olha os caras Se matando aqui É ótimo Meus vassalos Se matem Eu não me importo O Tomanos declarou guerra contra Épirus Não Não Épirus Você será vingado Nós Reviviremos A glória Épiriana Contra os otodarpes Isso não vai ficar assim Isso não vai ficar assim Épirus Não pode morrer Não deixe Épirus morrer Não deixe Épirus Acabar A Grécia É feita de Épirus Ok? Aparentemente Teve Um tratado de paz Aqui Beleza Deixa eu trazer Esses caras Pra cá Pra gente fazer Aquelas Ou Ou Pera Vocês dois Um pra cá E outro pra cá Hello there Só vai Come on guys Chega lá o mais rápido possível Se bem que eu acho que agora Você já meio que já se entrega Certo Ah Maybe Perúria Romantua Ofranha Vamos sair primeiro Deixa eu ver isso aqui Não Você é nosso Entregado Então Perúria Pro Relation Ok Vamos fazer essa seed aqui Rapidinho Cadê Meu amigo Nápoles Pra fazer seed comigo Deixa eu ativar Não ativar nada Vamos só fazer a seed mesmo E pronto Não queria gastar Meu Manpower Aqui Mas tudo bem Esses dois aqui Estão saindo Ok Tirar esses caras Tomara que não dê Outbreak disease Não quero Torrar Manpower E é isso Como é que tá isso aqui Mais dois Unrest Me parece legal Dois Unrest Parece que foi Exatamente O evento Que eu estava pedindo Falei Ô Europa Tá muito fácil Jogatina E tal Por que você não manda Dois Unrest Pra mim O que você acha da ideia O cara olhou Falou Dois Unrest É Por isso Nessa época Parece uma obra De arte abstrata Mais ou menos isso Ok Será que esse cara Já se entrega Esse cara aqui Tá Idol Idol Ok Ele já se entrega Não tem mais nada Pra gente tirar Eu quero isso Isso aqui vai me dar Power Projection Quanto de Power Projection 33 Power Projection Só? Sério? Pro 1008? Tá zoando Sério isso? Poderia fazer Show Strength Show Strength Ok galera Eu acho que nessa guerra Aqui nós vamos Com esse tratado Aqui mesmo Infelizmente eu mexi Vou pegar um pouco Menos de dinheiro Mas 135 tucatos Agora É uma grana Que faz uma boa Diferença E nós vamos ter Warparations Etc E um pouquinho mais De Power Projection Estar acima de 50 De Power Projection É importante pra gente Então Let's go Tchau Passar bem Meu querido Tchau 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 Ok Todos vocês Por favor Voltem Pra Roma Roma Desative Isso aqui Nós estamos com 33 desenvolvimento Aqui Construindo isso aqui Que é maravilhoso Etc Então tá Muito bem Obrigado 60 de Power Projection Me permite Produzir um ponto Diplomático Um ponto monarco a mais Então isso aqui Tá maravilhoso também E agora galera Eu tava dando uma olhada Aqui numa oportunidade Nós temos uma oportunidade De declarar guerra Contra esse cara Aqui agora Tá vendo Então vamos construir Spineatwork Nele Right away Não sei se vai dar tempo Sinceramente não sei se vai dar tempo Ele Inflation Reduction E eu posso tirar isso aqui Eu acho Acho que posso Porto Repetition Trade officials Vamos trocar É foi no limite Imaginei que ia no limite Isso aqui tá com 139 Ok 135 Perúria Perúria Ok Justificando guerra ali Perfeito Eu gostaria de outra guerra De show strength Se possível Seria interessante Deixa eu ver se tem mais Alguma construção aqui Pra gente fazer 016 No catos Meio que não me interessa Pra falar a verdade Não Não quero fazer nada disso Marketplace Talvez Talvez eu queira Ah Não Não quero também Por enquanto não Por enquanto De boa Deixa eu ver Isso aqui Ah Me profissionaliza Tá ok Ah Eu tenho espaço Pra mais um regimento Vamos construir ele Mais um regimento Perfeito E eu tenho espaço Pra navios Se eu não me engano Dois navios Perfeito Ah Você Eu quero mais dois navios Thank you very much Por favor Ah Proteja o comércio Aqui Legal Isso aqui vai aumentar Um pouquinho a grana Que a gente tá fazendo Tô recebendo Trade power Dos meus amigos ali Então já são O segundo maior poder Aqui Legal E lembrando que eu ainda Não peguei o poder De comércio Dos meus dois vassalos Dos meus três vassalos Na verdade Eu ainda não fiz isso Eventualmente isso vai acontecer Mas Agora A grana tá um pouco Mais controlada Eu realmente preciso Entrar em guerra de novo Cadê meu outro exército Por que você tá parado Não Oh God Não 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 Why 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 Tá Tá Você me daria acesso militar Com certeza Você me daria Não Você me daria I love it I love it Amei Amei Tá galera Vamos ver se a gente acha Alguém aqui pra declarar guerra Porque A vida não tá fácil Deixa eu ver contra quem Que eu tenho Trade É Tenho Coisa aqui Contra a Hungria Contra a Hungria Parece uma boa ideia Não muito né Pero no mucho Com você Twant É Também não Você Não Você Não me parece Uma boa ideia Me parece que tem um pouco De mais gente aqui Mantua Não me parece Uma boa ideia também Se a gente parar bem Pra analisar a situação Você tá de boa Pensei que seria pior Te declarar guerra em você Veneza Mas não tá dos piores não Talvez com a diferença Tecnológica Eu declare guerra em você Se ainda não adianta Declarar guerra agora Porque nós temos Truss Truss E subjugation É Não tem nada que eu possa fazer Você até que tá de boa Mas eu preciso esperar Os outro derps Entrarem em guerra contra você Essa é a verdade Ah Você tá aumentando meu trust Tão junto Fran Você é nóis Só acredita Irmão Só acredita Vem pra cá Vem pra cá Treina aí É nóis Embrace Os 98 katos Uou 98 katos Meu amigo 98 Não dá né Renascença Tipo vai demorar Eterno ali né Não preciso pegar isso Agora na verdade Não preciso abraçar A renascença Agora Tô de boa Espera Deixa eu ver Se eu realmente Tô de boa 72 46 Etc Eu vou ativar aqui Advancement Effort Pra abraçar A instituição Mais rapidamente 85 É Aumentou muito Mas aumentou alguma coisa 71 Tá ótimo Você não fez Uou Você criou aqui né Não é ali que eu quero Que você crie Aqui Até parece bom Mas não é tão bom assim Deixa eu ver meus amiguinhos Você criou claim em alguém Criou Posso declarar a guerra aqui E só É Não tá ajudando muito Coloquei aqueles caras Do outro lado Como Ah eu não coloquei Ragusa Tá bom Isso explica Por favor Eu quero Ragusa Ragusa ainda Tá em guerra Daqui a pouco Os outros Durps Vão lá Passar o K Às vezes Querem ser aliados Ai meu Deus Papa Me protege Não tá na hora Dessas fronteiras Crescerem não Não Tá ótimo assim Pra quem O Papa O Papa não é conhecido Por ser grande Roma é conhecido Por ser a grande cidade E não O Papa Por ser grandão É uma coisa errada Hein É Liberdesignos Eu quero Liberdesignos Ah PQP Rapaz Amor de Deus Vou colocar mais um regimento Assim ele para De mexer no saco Liberdesignos Liberdesignos Cara Se alguém garantir ele Eu tô ferrado Eu tenho que parar De brincar Sinceramente falando Mas ele ainda tá Com o Liberdesigno De 50 Dá pra parar De zoeira aí Ok 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 Tá Pera What Eu já estou Acima do limite Mesmo assim Conte-me mais Sobre isso Meu querido Conte-me mais Como é esse cálculo Céu Você subiu De tecnologia 4, 4, 4 Não subiu Eu poderia subir Renascência Tá em 7% A mais 7% A mais Aquilo ali Não é o suficiente Arrugado Eu não quero Gastar pontos com você Cara chato Que cara Insanamente chato E eu queria o evento Do negócio Tá bom Vai Filho da mãe Eu realmente odeio Que dor no coração Cara Que dor no coração Vamos lá Pronto Chega Chega de sofrimento E aí Ragusa Negócio tá feio Quem é seu amigo Ninguém né Quem é seu deus Agora Ragusa Knights É seu deus Talvez Knights Seja seu deus Quantos Barquinhos Eu tenho aqui 7 Quantos regimentos Knights Hello there Knights Tem 1 Seja bem-vindo Java Obrigado pelo Fala Meu querido Tamo junto Papa com voz de Mickey What Quanto tempo até você Engolir Vanesa Cara Não sei Acho que não vai demorar não Se eles vacilarem A gente já passa o carro O maior problema É a parte naval né Mano Deu outro barco 46 ainda Tá Vocês Por favor Vão proteger Dino Só vai Tá fazendo uma bela grana Realmente tô gostando Disso aqui Voltar de paz com o Aragão Inspirou Legal Mas eu não acho Que seja uma boa ideia Declarar a guerra Hum Talvez Pensando bem Como eu tava dizendo É uma boa ideia Declarar a guerra Contra esses caras agora Nada como enfrentar Castela Inglaterra E Burgundy Junto Certo Cara Por que você se aliou Com o Inglaterra Why Tipo o cara me odeia Você se alia com o cara Não faz sentido nenhum Inglaterra também Adoro esse jogo Deixa eu só entender uma coisa Por que você tá fazendo Um exe What Ah eu ainda não estou Acima do limite Ok Ok Tá bom Me se explica Então Não faz mais um rendimento Aí E assim Esses caras Não me enchem o saco Eu acho Alguma coisa ali acontecendo A gente só deu ok Porque sim Perúria Perúria Ainda não tem Ponto suficiente E aí Perúria É o seguinte Vou mandar um Presente aqui pra você 25 pontos Mas aquilo ali É o suficiente Você já tá Em 200 Você eu começo A anexar Certo Consigo anexar Beleza Chamar esse cara Aqui de volta Também Perúria Toma uma grana É nóis Obrigado É nóis Pronto Ah Thank you very much Ok Demination E agora galera Vamos As anexações Ok Ok Anexa Perúria E anexa Urbino E seria interessante Eu ter o cara Do Improvilência Não Não o cara Do Improvilência O cara Do Diplomato Reputation Cadê o cara Obviamente Não tá Não tá Não tá O Burnley Adora Você é o cara Tá A raguxa Não quero isso aqui Quero eu me meter Com os outro derps Agora Já Será Os dois caras Vão vir O outro Ah ok Ah Tá Ah é Perúcio ficou aqui Interessante Cara Não faz isso Comigo Jogo Porra Meu Porra Meu Porra Meu Tá bom Vamos lá Para de fazer isso aqui Destrava aqui Tá bom Vamos lá Vamos fazer o que nós temos que fazer Que é dominar o mundo Dois vassalos de uma vez Será que enrola? Não acho que enrola Vamos lá Rapidinho Deixa esses caras subirem aqui A gente já vai Para a próxima movimentação Aqui galera O que que tá rolando? Não tem guerra contra você Ragusa Não 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 Filho da mãe Novo cardeal Ok Magnac Filho da mãe Cara Why? Colocar esses barcos lá do outro lado Ragusa Tem alguns navios aqui Sim Ah Esses 5 navios aqui Vão ser importantes aqui Sim Ah Já tem gente fazendo Sage ali Não ainda Ah 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 Pera What 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 Também tem guerra contra a Ragusa Todo mundo tem guerra contra a Ragusa É isso Very interesting Conte-me mais sobre isso Meu querido Minha querida Venetia Conte-me mais sobre isso Galera Vou encerrar Mais que um prazer ter vocês comigo No próximo episódio a gente continua com a nossa campanha aqui Aquele abraço do Aque Até mais Tchau 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 Tchau